Música Dolores Aveiro deixou uma mensagem nas redes sociais caricata e mostra-se radical. Dolores Aveiro, de 62 anos, mostrou-se muito radical nas redes sociais. A matriarca da família Aveiro mostrou-se ao volante de um carro de luxo. Trata-se de um Porsche e deixou uma mensagem algo caricata. Abre aspas, fui dar uma voltinha, porque eu já estou de P-A-R-T-I-D-A, fecha aspas, escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo. Esta publicação surge após a namorada de C-R-7, Georgina Rodrigues, ter assumido o papel de mãe dos filhos do jogador. O lugar que era ocupado até então por Dolores, vê agora outra protagonista, o que poderá não ter agradado a avó de Cristianinho, Eva e Mateu. Será que Dolores Aveiro usou a expressão para provocar Gil e o filho? Fotos, BR Tchau, 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 tchau.